Música Já acabou com a gente por aí, agora esvaziou a FUNAI, a gente não tem mais para onde correr, a gente está lutando, a gente está preocupado, já tem terra sendo invadida por madeireiros, acabando com tudo. É um ministério que não nos representa, ele representa o agronegócio, ele não representa as populações indígenas. Então, a pasta da FUNAI tem que voltar para o Ministério da Justiça, isso também faz parte dessa luta das populações indígenas do Brasil. Música O objetivo é estar junto nessa energia de mostrar a força dos povos originários e a verdadeira história que existe nessa terra, no Brasil, que hoje está passando por muita turbulência, principalmente após essa mudança de governo. Música Música Música